Salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado. O título de hoje é Quake Memories of Azure. Leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 60% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai tendo novidade por aqui. Aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar em muita gente no canal. Valeu mesmo, hein? Quake Memories of Azure é um jogo de plataformas com visão lateral 2D em mundo aberto não-linear. É um jogo estilo RPG, com ação. Tiozão japa já avisa. A jogabilidade não é das melhores, o que acaba tornando o jogo difícil. Com abertura e cutscenes animadas, o gráfico é desenhado a mão, estilo anime e o enredo é um tanto interessante. Como em muitos jogos que já comentei no canal, você pode alternar com outros personagens em cooperação, conforme demonstrado nesta gameplay. Você carrega uma bolsa que é seu inventário e nele pode carregar diversos itens, como por exemplo, alimentos que podem recuperar sua vida. Porém, cabe lembrar que ao consumi-los, não se recupera a vida no mesmo instante, e sim leva um tempo conforme a gameplay. Portanto, fuja para um campo se estiver em luta contra um inimigo. Dica número 2 do Tiozão japa. Salve o jogo em pontos de seu momento, sempre, pois se trata de um RPG, e portanto perderá todo o progresso, caso não o faça. Colião Romelo, salve. Lembrará ao morrer por não ter seguido os sábios conselhos do Tiozão japa. Vou ler a sinopse para vocês. Gwik, Memories of Azur, é um side-scrolling para um jogador com animações desenhadas à mão. Assuma o papel de três irmãos, Gwik, Adara e Raidel, e guia-os pelas terras de Azur. Alterne-se no controle dos três e use as habilidades únicas de cada um para fugir da invasão dos Uruags. Gwik é o nome do protagonista, o caçula entre os três irmãos. Ele é um Khorin, que é um povo mágico que no momento está sofrendo invasões dos Uruags, uma facção inimiga. A guerra entre esses dois povos já dura um bom tempo, forçando os Khorins a fugirem de suas próprias terras. O que Gwik mais deseja é reencontrar o irmão, Raidel, e a irmã, Adara, e fugir com eles de Azur usando uma aeronave, que eles precisarão construir peça a peça. Durante o jogo, você encontrará cada irmão em ambitações diferentes e o secultará para avançar com você pelo jogo. Arte e animação desenhadas à mão. Brigulhe numa narrativa cativante que trata de temas como família, lar e união em época de dificuldade, enquanto desbrava ambientes coloridos e expressivos. Enigmas caprichados Resolva enigmas especiais para encontrar e juntar as peças perdidas de uma aeronave espalhadas por um mundo interconectado. Jogabilidade diferenciada Alterne-se no controle destes três personagens e empregue as habilidades únicas de cada um para explorar as terras mágicas de Azur. Combate ágil Descubra novas áreas e enfrente uma ampla gama de inimigos para resgatar os corines da invasão dos Urlags. Trilha sonora orquestrada Dereite-se com os temas musicais expressivos e atmosféricos compostos para proporcionar uma aventura inesquecível. Fim da sinopse O jogo está traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com 60% a R$ 39,80 na Playstation Store, válido até o dia 29 de setembro de 2022. Publicado por Team17 Digital Limited, sensora livre, é para um jogador local, lançado em agosto de 2021, classificado como Aventura e Puzzle Quebra-Cabeças. Informação importante, é platinável. Tiozão já para agradecer a sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Tiozão já era 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 Ah! Arf! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?